E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então bora lá reagir às batalhas e vai deixando o like e se inscrevendo, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Eu sou espadachim, mas você morreu pra minha espada sim Eu tá ligado, cuzão, você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado É um tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Afedem a sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espadachim Eu morri pra sua rima, não Mano, você não é campeão Você tá ligado, mano, me tocou de pau Pra mim você é o rebelde, você quer se titular Sério que multisilábica, você quer me ensinar Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada, que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave, camarada, que eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba-ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Satisfação ano passado Você até me ajudou, você na minha dupla Não me carregou e eu nem te carreguei Mas hoje, mano, eu te mato e nem peço desculpa Pela, hoje eu mato Apela, Maria Hoje você cai, não volta mais Você tá vendo? Tentei imitar um pênus Que é tudo que você faz Isso é fã Hoje eu te mato Isso é ataque Não vai pro pessoal Foi foi assassinato E é diferente Eu tenho flow Não colocaram o necróide Faz o pix pro jurado Que isso é isso, você não consegue Quem, quem? Responde alguma coisa Conversar Eu vou te responder Ver todas essas coisas que você fala dá desgosto Por isso mesmo que agora eu vou te bater Vou valer a pena porque eu tenho o meu posto Você quer imitar o Brenos? Por isso mesmo que agora eu vou arrancar seu pescoço A semelhança entre você e o Brenos É que hoje você também vai parar aqui no meu bolso Eu te meto, não importa a batida Sinceramente eu não te carreguei Mas agora eu descarrego e acabo com a sua vida Por isso mesmo não ser fudido Filho, você não entendeu Que esse é o palpite Reclama do Detroit Eu ganho e faço ar Eu vou te ganhar em qualquer beat Mano, eu quero ficar rico Depois eu vou decidir Será que é Bugatti ou não vou? Eu não sei o que esse cara tá falando Mas eu vou curar seu corpo como se eu fosse Rambo Esse cara, mano, sempre desanima Eu já entendi, mano, porque eu sei que você é a pina Eu tô me sentindo até num jogo de palavra Tubarão, o cara rima e eu te acerto, o cara pina Esse cara vira Eu quero rir na nossa cara É melhor entender porque minha rima não é própria Tem que perceber Tem que se render Tem que ver que essa rima aqui é exata Eu percebi o cruz fixo no seu cordão Esse cara é cuzão, sinceramente, seu semelho Hoje eu vou pegar o cruz fixo no seu cordão Vou plantar na terra, depois te pendurar nele Te pendurar nele Mano, cala o meu cavalo, vai, Facebook Você tá tirando como Rambo Mato esse cara, eu atiro e coloquei a link Cara, sabe como eu faço na batalha? Percebeu que agora que você é uma cara pina? Ele tá falando lá até do tubarão Ataco com minha cara e eu ataco com a minha rima Deixa o que eu faço desse jeito, mano Tá ligado que você vai perder Tenta fazer isso e não consegue Porque você sabe que agora eu vim te empreter Eu também queria ficar rico Mas você sabe que eu te matei Por essa batalha na batida Eu queria ficar rico e eu fiquei Mas nesse jeito Eu vou fazer a minha batalha Sempre vou mantendo o meu respeito Eu queria comprar uma lamba, eu queria comprar tudo Só que sabe que eu me controlo Graças a Deus esses gritos Com a batalha Comprei uma lamba e uma moto É olhando MC, ele é mó, ele nota Tem cara de chocido, também cara de chacota Até verbo, encantado, tu vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Tá passando até do divino Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar contra o MC Você é cara, Loki Você não é Kandashop Tu parece o índio que casa na casa Com a colher no Tik Tok Só porraça é sua fé Menal, fala pra mim que planeta que tu vem Você sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no Kandashop Que tá batendo aqui no Kandashop Kandashop Fica calmo parça Cê calma que eu te mato Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra plateia Até porque hoje aqui eu falo do seu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando as bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta, eu sou interrogador Eu não sou um questionário porque sou questionador E só questionando a gente vence a cultura Hip Hop mão pra cima é meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk punk Eu tô total formal mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua, não tô na escola Não tô no crime J, baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Vini Você tá rimando tipo Vini Eu tô rimando mas eu não sou tipo Vici Você entendeu que eu tô rimando nesse beat Não quero ser ninguém de ver Só quero ser a Vici Você só quer ser a Vici Você é a Vici Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou Mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vici Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Regredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me em frio Apaga a luz Eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha Eu tenho escuridão Através da minha linha É um choração que queima Na terra da garoa Apaga a luz Eu sou a escuridão em pessoa Essa é uma parada Fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima Eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda Pra você é péssima Essa é uma parada Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Na improvisada Até porque parceiro Eu gosto do meu papel Na escuridão Eu trago a luz perante Esse mundo cruel Tá entendendo o novo Quando você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu free Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou De um cara que prega Do seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol pra dar carnívora Eu amo como é inseto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaule Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu caule Tira o net na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina Com a sola do meu atida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com sua atida Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta Tô embaixo Agora tô em cima E é por isso que de leão Na verdade sou Smith e Will Você canta o felina E é por isso que agora A sua rima é uma droga Tipo o felina do Will Ai meu Deus Mas que mancha E porcaria do yoga Por isso que eu digo Não adianta Sente a batida e se joga Porque infelizmente O big é a pedra Que chega no caminho E chega em comandar E por isso que de leão Dá certo Você fala que na certeza Mas de leão Você só tem uma coisa em comum A sua mente que está na presa Você pensa bem antes que caça E eu caço só antes que tempo Até porque meu mano Eu sou o cara Que eu quero virar um exemplo E é por isso que eu digo Desculpa cortar Sabe que agora te ajuda Já que é o yoga o leão Então vamos competir Quem tem a maior juba Quem tem a maior juba Só que eu faço meu free E esse leão hoje Veio de tocar Não mostrei minha juba Mas mando aqui Você é o tigre Eu te faço correr Falou felina Eu boto pra fuder Falou de Will Vai pro puta que pariu Eu não sorria Mas ganho em SP Ai Já deu pra entender Por isso mesmo que você não pode É o ratatum que hoje só se fode De paragão eu vou fazer pagode É o ratatum então eu sou cocinheiro Eu boto tempero e você não pode Por isso mesmo que eu sou cocinheiro E pra pantanhar hoje é carne de bode Ai Você vê que é ligeiro Por isso sabe que não aposenta Da batalha você fala de skate Essa aqui não é 50-50 Por isso que você é vacilão Sinceramente você é mó cuzão E seu assunto aqui é o skate Eu corri com o pé Você corre mão Você tá entendendo Essa é a visão Por isso mesmo vai se fuder Fala de Will cantando felina Eu domino essa porra do flow Matuei E mais de 3 2 1 Obrigado E aí Cante O que aconteceu Faz essa cara de cu Claro que o beat é blue blood Reclama no twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano Sabe que agora nem brasa Não tem pássaro que tem Mas Hoje você toma dois pombos sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando mano pra casa Você vai vendo o que agora Você vai vendo Não sou anjo Eu não tenho asa É por isso meu mano Que você deu o azar De cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita De como ganhar uma batalha E quando você responde Eu tô com a batalha De batalha Porque eu sou irmão mantém Eu me alimito Medalha, medalha, medalha É um pássaro que você ganhou Só que você é o negra Você é tipo uma bolha Eu sei ganhar uma batalha Eu vejo a 10 É Contra o canto é Medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é Medalha, 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 medalha Medalha, medalha, medalha O que o adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto Ninguém não via Hoje eles não te escutando E pra criança você só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que vou dar uma piada Arrombado, você toma postura Quer comer os outros e ter namorada Três, dois, um, liga Eu não vou comer Eu comi Aê Três, dois, um, liga Assim, porra Viva de três, dois, um, liga Eu não vou comer Eu comi Mas tu islamizado Ela é minha namorada Até porque eu lhe vi ao cunhado Viva Você tá me mandando Que eu tô no trilho Domingo eu almoço Na casa da sua mãe E na quinta eu estou agulvindo Viva Aliás, você que é o filho Afinal parece que é um velho de colo Você não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca Ele é velho Tá falando tanta merda Que a geriátrica vai na sua boca Aí Tá vim Apolo Ele consome Só tá bravinho Porque não conseguiu fazer hype Com meu nome Eu vou te matar Liu Bi Chama o ursinho full Pra ver se vai te salvar Hoje eu quero rimar de verdade Tipo aquela rima que arrepia o braço Aquela rima que o preto sente Ou seja, aquela de evidência graça Eu não sei se você tá entendendo Por isso, mano, eu não quero ser fraco É Os meus perfumes, eles estão nos menores fracos É Nos menores fracos E eu mantenho minha disciplina De perfume nós lança Só que esse cara não lança a rima Porque agora vai ser chacina Tá ligado quem me manda para Nem com grandes arregaça Começa a me chamar Nos donos da casa Fique assim, não tem graça Lança, 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 lança Tem MC que rima Até alcança a fama Eu queria, mano Lança, lança E Deus dando na minha mão Um lança-chamas Então, mano, é melhor sair da frente E é por isso que o merce é legado Toma cuidado com o pé na rua Pois se eu não achar chama Você tá queimado Ele sai queimado Ele fica de lado Não tem a rima que é louca Cê se engana Tão com lança-chamas Igual um dragão com o piru pela boca Tá ligado? Rima é louca Porque eu vim Tô com lança-chamas Você tem queimado Recebem o hatch shot De lança-famas Só que eu tô na beat E a diferença De ser lança-chamas Eu lanço o hit Falam de perfume Cês tão na minha bota Então aproveito E sente o cheirinho Da derrota Tá lançando arma E tá querendo like Amigo, lança Sobe o arma No poder strike E não Vai visitar A casa do longo Hoje eu te busco em casa E eu te busco no escopo Já que é o CS Então eu te amo assim Somos os anti-heróis Nós aprendemos assim E já que é CS Eu vou matar com assim Eu eliminei os heróis Ou seja, terrorístico Eu mate E ele falou no perfume Que eles dão nos melhores sacos E dão os costumes Vocês são os piores A gente os melhores Os piores venenos Amigo tão nos maiores E eles dizem Sabe muito bem Que o cantante mira Engatilha Eu não quero transformar Essa batalha Num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano Que eu já leio o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu pato No meu filho mais velho É Sabe muito bem Que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo É apanha pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta Que você já apanha Pode ter certeza Que você só dá falha Será que eu sou o cara Das batalhas Acho que não Acho que sim Sabe que o cantante já elaborou Apolo Acho que você perdeu O papai chegou Ok Ok Vamos pra cima Certo Daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo O papai chegou Já que é funk Mano Apolo A tensão Até prestou É funk Ou chameu Da leste Sabe por que Te ignora O papai chegou E acabou De sair fora Paralho Então eu falo Meu mano Você tá ligado Que eu tô no caminho E aí Rimo pesado Você já sabe Que eu tô no sapatinho Você tá ligado Mano Que nesse momento Agora você sabe Que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que assistir na rocha Eu sou a pedra Mano Que é difícil de quebrar Daquele jeito Mano Com uma rima Mas nem nada Tá ligado Que ela é sempre bem interpretada Você matou Alevice Mas no mano A batalha de vocês dois Vamos palhaçada Tomando uma pederatia Você tá ligado Que isso é o esculacho Eu vou te mostrar Como que se faz a rima E não é pensando Com a cabeça de baixo Eu vim Então não deu pra ser seu calma Mas tô castigando adulto Então devo ser seu karma Porque eu chego aqui na roda Eu sempre bato em você Você acha que é foda Mas não tenho o que dizer Eu nem preciso falar Quantas vezes nós se inventou E que de todas essas Nenhuma você ganhou Porque aí você vai falar Que hoje vai ser diferente Como nas últimas 15 vezes Aqui pessoalmente Que você falou Que você ia ganhar Só que ficou na mesmice Ele falou que é um desafio Diferencia e coragem de burrice Eu tenho um milhão de problemas na vida De problemas eu já tenho bastante Você acha que você é meu karma Você é muito insignificante Tá entendendo? Você vai se fuder Você não é meu karma Porque eu vou bater O meu karma são problemas Que eu carrego comigo Eu resolvo comigo E não com você Tá entendendo? Isso são rimas Por isso eu trago já autoestima Você falou que é de jabu Tá ligado? Só que eu tô na rima Você é de jabu E eu de jabã Por isso eu carrego a camisa 10 Eu sou de jabã Porque eu te decoro E ainda te confundo Da cabeça aos pés Igual os meus sinais Por isso você cai Você não vai Eu não sei se isso aqui é Maitogai Ou não sei se isso aqui é Maitosai Só que eu imo meu mano Por filho e filho E pai por pai Se eu falei que eu sou de jabão Hoje eu corte o seu crânio Igual samurai A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo Girando tão rápido E tudo a minha volta Está derretendo Mas se eu não amar O que faço Minha vida Tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações Aquecidos Ele falou que eu Nasci pequeno Mas foi um pequeno Milagre Me mudei de pequeno Me acharam esquilo Até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim Você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força Aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando portava o Nike Davi eu já fui pequeno Internet Nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Ele é Big Mike Então é Big plateia Mas depois você vai que a capela Big Mike passa Big ideia E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa Nego, volta pra sua cama Você não é cantora Apenas de uma hora privada Dima que é levada Tipo Fabio Braza Bateu de alguém Pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Coloca de Star Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você E falou, sou seu pai Que? Você não tá feito com essa barra? Eu poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é uma Sereniga Tem lá no fundo é tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na reine Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Rima, isso aqui Rima ou pão? Esse o cara Não foi sujeito No filme Na batalha você dá bala Você toma bala Né que deixa a brise Aqui perto do microfone Pum, pum, pum Tá ligado Pum, pum No recado Soca, lu A boca de quem fala Que guarda Você é bom Sofra 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 Você é o Eric O Eric O Eric O Eric Você tá ligado O Eric O Eric Você é uma puta Mas tem um pouco Quem cobrou o ingresso Foi da um filme Nessa praça pública Ele falou que ele já Rima muito com o Cid Ele gozou com o pau Não, eu sou o Renato Russo Por isso que você perde vacilão Foi ser o Renato Russo Que eu matei O Taufil Raralemão E é por isso que agora entende Como eu nunca deixo pra depois Você que quebra meu osso Caralho Não esquece que eu sou O calcitrão B2 É Mas só que eu te atropelo Verdade revela Que eu chego e congelo Você falou que você é o calcitrão B2 De D2 eu sou Marcelo E não adianta Ver minha seleção Você não pegou a minha visão Renato Russo Tu é Aragão Pois combina por ser um tapalhão É Realmente né meu mano Só que eu não sou um tapalhão comum Eu sou o que mais se destaca É protagonista E meu nome hoje é Mussum É por isso que você corre a Cacildes E agora sabe que você morra Se é D2 Então eu dou 20 Então libera maconha nessa porra Libera maconha Mas só que você tá de brincadeira A sua rima é que vale a maconha Porque não é modena É brisa passageira E não adianta Eu não te mato Você já sabe que a língua é infalível Minha rima é de atumível É porque de um lado é No fundo do outro Mísseu É que você tem Alzheimer E você tá falando besteira Minha rima é que vale a maconha Porque tá salvando sua família inteira Você entende qual foi a dita Por isso que eu maço você Sou maconha Só que não dá pena Minha aversão é o óleo CBD Pode ser o óleo Só que eu te olho Quando eu tô rimando Mano pra mim vou ser o animal Ei Kroos Sabe qual o homem Nome na minha erva medicinal É roda cultural Ela não tá no seu beck Não tá na seda E não adianta Mano agora essa é sem graça Eu não preciso de um beck Nem preciso seda Eu só preciso de um microfone De um passo nessa praça Ah, eu te passo nessa praça Nem entenderam e gritaram assim E sem maldade Eu não entendi O que você agora falou pra mim Porque você aqui é vacilão Acabou mano Sua construção Uma maconha E chapa de seda Pra ver se melhora Sua dicção Dois Fone Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que É que literalmente Os MC's de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas de drop Sem língua Sem dar pra fazer Você tá ligado O que que mano Só vacilação É porque meu drop Compensa sua dicção Dois Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei No papo reto O que eu ganhei travando Você nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem o Black Power Em nossa frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Você acha que eu vou sair na bad Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Poxa fraca Sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Não subisível Virei o invencível E quando subir no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que você é sem direita Senhor incrível Eu tenho Zezé Você virou Zaza na minha seda Quais muito barulho Pra ter até o Black Unidade Pra outro sonho Para alguns é viver Do que eu componho Pra outros Seria um papo torto Para o lobão É deixar o corpo desse Cara morto Qual foi filhão? Eu faço improvisação Quando eu pego no mic Só causo destruição Nível estadual De onde eu engano Ao seu nível subverso Pois você desce pelo cano Tanto lenção plenático Você tá aí Com os lençóis Por isso que na sua orelha Eu causo mais Ou então Eu causo sequelas Eu falei de orelha Cê tá só os pulo Que nem as pulgas Atrás delas Mas pra mim você é um piolho Meu mano Eu tô rimando É melhor olhar no meu olho Eu não vou descer pelo cano Eu lucrei pro meus irmãos Não pegar no cano Nesse ano Para virar os meus amigos Meus casas Que fazem rimas E cortam suas asas Cê falou de nível estadual Mas só que eu tô em outro degrau A disputa não é de igual Já fui pro nacional Você parou na primeira Então é o MC Que eu deixo em outra prateleira Você quer me matar? Cê tá de brincadeira Cê pode até tentar Mas vai durar uma vida inteira Porque cê não consegue Nego, eu faço isso Seu freestyle pra mim Ele foi um desperdício Por isso que aqui eu tô no palco Tomo de assalto Falou destruição Só se esqueceu do alto Rima se fez 2, 1, rima Ah, quantas chances Quantas vezes Quantas teses Não importa porque eu Já me senti senhor herede Eu rima anos E rima meses Gênio Ganha o nacional Não perde duas vezes Não perde duas vezes Mas tá tranquilo Você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso Cê vai realizar Eu não vou realizar Realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada O que eu mais tenho é ideia Por isso Que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí Sem maldade Você sabe que isso é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Cê jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito Iluminava Isso é um alarde Já se fala do Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu não te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vivo no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu trocodilo Eu morri Trocodilo Não, não, não Jacaré é você Costa verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser A praga da minha vida Nunca vai ser o do pré No Rio Nilo Você ficou à margem Você pode me ver de lacoste Mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Cê vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho e eu Foda Já acabou então É isso Vamos pra cima É o momento Desse silêncio E é por isso Que os garotos chocolate Vai perder para o talento Você sabe que eu Tô aflito do tempo Estimador do futuro Contra o um momento Mas calma aqui eu já Time, esse é o debate Esse otário Até falou que é chocolate A cena de batalha É chocolate Você não é o talento Você é uma caixa de bombom É porque não tem barra dentro Uou 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 E mano em 3 2 1 E vai Acertaram o ganinja É aquela bunga Nem barra de fermento Ou chocolate Extrato o cacau do Umpa Lumpa Aqui na levada Você é legal Sua fábrica caiu Isso é mil graus Você é cacau Eu sou cacau E o chocolate Eu até poderia comercializar Fiz o contrário Eu fui fabricar Mas o talento Que eu tenho Não tá venda E eles querem comprar Uou Eles querem roubar Diamante negro E acho que nunca vão cortar Mas já tá tudo bem Por isso tá maluco Pra tropa do diamante Esse cara aqui tá bruto Mas ae Sem maldade Você vai se fuder Porque os cara que faz Quem quer roubar é você Vou explicar o porquê Em cima desse beat Breno Zibrenner É Grécia com era Gritski Demorou, demorou Assim ó Ei Em mais em 3 2 1 Eles querem comprar Pra 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 aqui na praça Mas hoje ela tá A balé de graça Mano cê não entende Pode vir com o Lambo Na sua testa É porque eu sou o Rambo Não é o Rambo Não é bandana Não é improvisado Hoje você apanha Pra um soldado Tão preparado E a cor dele é azulado Cê quer o ticket De derrota Esse é o bilhete premiado Barulho é o mínimo Palminha é o mínimo Caralho Faz assim Porque teu nome é diminutivo E termina com M Igualmente ao teu fim Pois o teu freestyle Não tem seguido Por isso que eu sou O cara contente O seu nome termina Com N O meu com A Porque até na Flabeto Eu começo na frente Já você é o MC fraco E eu me destaco Pois não tem um incentivo Pra matar o Tavink Igual o seu frio Seu nome é no time No Tivo Escolha um nome Escolha uma frase Pois meu freestyle É construir e conhecer Diferente de você Que pega o mic Pra mandar rima clichê Com ênfase Só com suporte Eu te mato Não é na rosa Não é na rosa ou na norte Pois o azar É que é desafio E pro desafio Eu vim com sorte Bom, cê veio com sorte Desafio é a morte Por isso na frente cê treme Como cê fala Que seu nome termina com A Ele também termina com N Pois é Vinicius ZN Cê tá entendendo Que você é muito horrível O meu também termina com N Mas é a mesma letra Mas não o mesmo nível Cê tá entendendo Eu tô acima Eu pego o rima Trago a disciplina Eu tô no clima Eu vim te matar Como se isso fosse Até uma chacina Pois o Tavi tá tipo lá no Japão Ou eu tô me sentindo Tipo na China Você tá me chamando Aceitão pra Rio Agora estourou a bomba Tira o cima Trinta inteiro Isso é uma construção boa Hoje seu corpo voa Eu levo ele para São Paulo Eu te enterro Dentro dessa terra da garoa A guerra da garoa Ou a selva de pegra Parabéns Cê me desafiou E fez todo um escarcel Só pra mandar essa merda Perdeu a namorada E perdeu o nacional O que eu perdi foi mais Do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença Das nossas derrotas É que você perdeu coisas Que você pode ter de volta Essa que é a caminhada Por isso eu tô no round Não queria que o estadual Entrasse no debate Mas sim Você ganhou Puma no underground Cê ganhou do Naruto Mas perdeu Pra te estudar Pega no underground O que você perde? 3,2,1 E perdeu pra te estudar 4,3,2,1 Mas isso não é anime E eu já te disse amigo Que a minha vida é um filme E eu já te disse amigo Na FMS Cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke O mais claquero do anime Então, na minha vida eu não falo nada Porque a JP não pensei em outra parada Não quero de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e sua volta de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Clássico, mas ganhei no Chiputa Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso, vai na Django Olive E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhei lá na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Não é o senhor de engenho, eu nunca vou perder Mano, senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar, ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que rima improvisada Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu ganhei de você, eu vi que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então tu pode dizer, cê perdeu lá, mas te respeito Pô, 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 pô Sempre na frente dessa corrida maluca Não importa se eu subo no palco Eu mato o dia santo, eu tô usando a cuca Cê sabe que eu tô naqueles pique Eu podeia ficar louca, louca Cê é louca, eu sou o Luca Bodrick Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você porque eu não vou ser o segundo Mas, rique, sua camisa é do Inter de Milão Eu sou o Mila, não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina Não é o chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não é existindo, não é existindo Porque aqui é sujeito homem e hoje eu mato esse menino Arrumou um bom problema Vou te mostrar que eu tô dentro dessa cena Eu quebro essas algemas Resolvo esse dilema Se é Jorginho, eu sou seu Jorge Faço história na música e no cinema Independente do tema que for suposto Mas cê sabe que na batalha eu tô dando o meu rosto E é seu Jorge, a ganhada aconteceu Porque manda decorada Agora quem não quer sou eu, é seu Jorginho É a cima que ele manda Atende essa demanda Cê sabe que eu tô na comanda Eu tô na batalha pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui quer conquistar as burguesinhas Faço ataque completo, papo reto E vou pisar em você como se fosse um inseto Eu não sou um inseto, só que ele sente a dor Me julgou de inseto, encontrou um predador Aí que pode o que isso? Esse daqui é o mozinho Se é o Jorge, eu espanco essa mina no condomínio Então, fica difícil pra você bater Você bota seu rosto, eu pude perceber Realmente desafiei Agora se acemene Vou atacar os maiores pra viver em presença dele Tem que entender como que é a vida pra mostrar Eu tenho coração, também tenho meu lugar Eu esperava mais, só que ele deu uma cada Se é o Jorge, eu escuto nas batalhas da quebrada Aí, rapaz do que é o difícil, esse eu não entreti A mesma fita que eu falar, a bola e falar poquete Só que eu não falo isso, pois vim igual um cometa Eu não sou um poquete com rimas de outro planeta Pão, 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 pão Afinal, toca no meu coração, isso não é brincadeira Porque eu tô ligado que você é meu irmão E a gente treinou junto a semana inteira Tonhão, isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito dentro de uma frigideira A minha vontade de te ver ganhando a primeira Não vai superar a minha, te ganha a terceira Porque, sinceramente, você é fraco Ele é o uso e pra mim é indescritível Então aproveita que você é homem borracha E começa se esticar para poder alcançar meu nível Sabe como aqui você tá incrível? Nessa batalha você mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu calma final, acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto? Eu não tô brincando, a mesma coisa pro Tonho eu tô falando Esse 2x0 significa que eu te amo E ganhar de você, no terceiro eu não possa Aí ela é meta, a gente treinar a semana inteira Porque nós tem o mesmo jeito de sair da fossa Nós quer sair do esgoto, sem pisar na cabeça dos outros Você entendeu a rima fossa? Aí meu mano, se você ganhar, eu também ganho Se eu ganho, tu ganha, porque a vitória é nossa Você tá inteirado? Eu nunca perco não Aí meu mano, eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quintal, mas já eu vou Até que sair da ré Desculpa meu mano, eu não vou sair da ré Até porque meu mano, eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei, mas ainda tem muita gente Que eu tenho que buscar lá atrás Você tá inteirado? Eu não vou perder isso nunca Que tá dentro do meu coração Você quer ganhar sua terceira? Eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero, esse 2x0 Só pra você ver como o Monk gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0 que é o terceiro Então isso era mentira Semifinal contra o primeiro semideus Usa semita, se imitar não vai ser eu E é por isso que eles desvalorizaram Até que eu apareceu e só apareceu Só que a Hakimano você não compareceu Por isso que eu te bati a bala com sua estrutura Você é japonês e eu sou Iazuki Eu vou compor minha vivência na sua cultura Por isso que agora, mano, eu vou bater em você Porque encaixa no beat, isso é Assassin's Creed Porque meu mano, eu tô cortando o seu pescoço E depois disso eu tô pendurando em um cabide Só que de verdade, mano, eu vou falar qual que é a fita Porque eu te bato como MC Que eu tô pendurando a cabeça no cabide Só que eu tô jogando fora, pois não vale pra vestir Precou, mano, eu te mato Eu vou te dizer que a tua cabeça é ligada no meu terreno Eu garanto que isso aqui tá no meu domínio Esse M2 tem que ter um acima automática Eu vou te mostrar com classe Irmão, aqui você não seduz Falaram que o Kloy ia ganhar essa batalha Então você tá amarrado em nome de Jesus Você não vai igual a liderança Mas bota o que seu pensamento aqui é de criança Porque eu sou um pirata Você é um papagaio Eu sou um corcel indomável Eu sou um cavalo paraguaio Porque você não alcança a liderança Eu sei que pra mim Você vai perder a esperança Você falou de flash reverso Eu sou tipo Crash Porque eu faço reverso Grammaster Flash Eu nem sei Se você conhece esse DJ Eu sou Dr. D Você é Dr. Ray Mas nesse momento a sua mente dá um pause Você volta pra Tiradentes Você é o Dr. House Sim, porque a Tiradentes tá na casa Também tem WM Vamos dar um salve pra NASA Porque você rima é lástima Dr. D Depois que apanhar vai precisar de plástica Mano, vamos rodando papo pra tu Hoje você vai te foder O Mike Miller e o Skalibu Você não entendeu Que eu sou pesado igual a Honda Se é Skalibu Batalha é tabula redonda São os quatro Cavaleiros do Apocalipse Você não entendeu E falou que é Egipte Corção indomável Meu Deus, que lástima Acho que você não assistiu um filme Vou igual águia Porque pra mim é lástima Desceu redondo Enquanto eu vou igual águia Sua visão de pongo Dois Dois Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto De poder participar Pegar uns oponentes Que eu sei que é fora da caixa E alguns pares Eu saber que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um Fora do eixo Mas é por isso mesmo Que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua cima Parece que nem saiu da sala de estar Você parece que não conhece o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Pra você entender Que os limites faltam passar O MC na minha frente Eu preciso vir atropelar O inimigo você precisa atropelar Fora da caixa Eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso que agora O chapa te desmembra É sério Sofia Sei que você lembra Rimo na sala de estar Porque eu tô criando asa É que no ano é rosa Eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu vi um ataque E disciplina Eu tenho serviço Para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Você me botou no meu lugar Eu vim pra batalha de rima Esse aqui Que é o meu lugar Esse lugar eu sei Que vários querem estar Então eu acho melhor Você representar Senão vai vir outro melhor E te tirar desse lugar Sou bom É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe porquê Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Eu não esqueço Minha rima Eu faço um freestyle E tu aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que é que adianta Ser Tyler The Creator Se faltou você Ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui Tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes Eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim O meio termo humano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano Você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote Mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida Tá por um fio Eles falaram que Iam me matar Mas joguei Da roleta russa Com o tambor vazio O respeito aqui é mútuo Eu sei de toda a sua caminhada Mas calma Porque eu vim te dar Uma aula de rima Aqui improvisada Hoje acorde Conheci você, mano Pelas rimas Lá do Discord Só que igual Quando você rimava Antigamente A cara tá desligada Então liga o microfone Só que é a minha vez De rimar Se você liga Vai fazer as dobras Já que eu te dobro No meio Mas eu não sou uma cobra Eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado Se eu tô rastejando Depois vou voar É só pra salvar o gosto Do solo sagrado Já você só sabe O gosto da sola Do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana Que os caras que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adiantou você correr Se eu vi o quanto Que você tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino Sim o que é conceito Onde que eu te cortei Você que falou Do começo da caminhada Me viu correndo Viu a minha estrada Cusão só bateu palma Na minha chegada Ainda eu estava na fachada Eu vi você Pagando de bolt Muitos estão Pagando de bolt Quando tem Três no coach Eu nunca errei Você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo Da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto Que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar O grito do ataque Como que eu posso responder Sim Magrão eu passo a visão Como se eu fosse Um avião caça Você perdeu a chance De ganhar maçã Mas não vai se livrar De uma pasta Porque a rima passa Que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 É enferrujado Você me ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar Somente a carcaça O seu flow de uma pasta Pra mim é igual No natal No arroz Não tem graça E aí Faz um favor Meu parceiro Você não é um caça Você é o caçado E o caçador Tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano No arroz Não tem graça Mas explica Por que que todo ano Ela tá na sua casa Nossa rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano Ela tá na sua mente Não Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o natal Na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho Vai ser uma tradição Faz o que muda Todo paradigma É o taxa é pão Fique patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS E a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano Eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus Eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha vó É Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dó pra minha subinha Que não é a sobra Dó pra minha mina Dó pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro Agora você sabe Que não vai sobrar A manobra E pra você Que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra E se você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra É isso rapaziada Foram exatamente 46 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 Eu assisto um dia Eu tenho vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou